Brilha toda vez que te vejo Não se esconde o desejo Quando te olho reflete o brilho Brilha a luz além que ilumina Na escuridão me fascina Vem no meu mundo me ensina Brilha pois além das estrelas Brilha mais do céu claro Brilha paz muito além do horizonte O cais brilha Brilha deixe-me aprender seu dia Te canto essa melodia Brilha me aquece a manhã fria Brilha brilha ilumina o dia cinza Me refresca em sua brisa Faz da estrada mais lisa Brilha pois além das estrelas Brilha mais do céu claro Brilha paz muito além do horizonte Mil cais brilha Brilha... Brilha... Pois além das estrelas brilha mais Do céu claro brilha a paz Muito além do horizonte o cais Brilha, pois além das estrelas brilha mais Do céu claro brilha a paz Muito além do horizonte o cais Brilha, brilha, brilha